Uh, 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 atas horas da matina, papo de tranquilidade Com todo respeito, eu quero uma foda selvagem Escolhe o local tranquilo, aonde você quiser É hoje novinha que eu vou te fazer mulher É hoje novinha que eu vou te fazer mulher O canto te magoa, o canto te magoa Acabei de te comer e tu já quer me dar de novo No canto de mago, no canto de mago Acabei de te comer e tu já quer me dar de novo É só sucar, é só sucar, é só sucar da crescente Empurro contente, é só sucar da crescente O bonde empurra, curra, 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 curra contente É só sucar da crescente, o de lã empurra contente É só sucar da crescente, eu empurro contente É só sucar da crescente, a tropa empurra contente Vou socar, vou socar, soca, soca, soca Vou socar, vou socar Altas horas da matina, papo de tranquilidade Com todo respeito eu quero uma porta selvagem Escolhe o local tranquilo, aonde você quiser É hoje novinha que eu vou te fazer mulher É hoje novinha que eu vou te fazer mulher Eu vou te fazer mulher, vou te botar na posição Altas horas da matina, papo de tranquilidade Com todo respeito eu quero uma porta selvagem Escolhe o local tranquilo, aonde você quiser É hoje novinha que eu vou te fazer mulher É hoje novinha que eu vou te fazer mulher No canto te magoa, no canto te magoa Acabei de te comer e tu já quer me dar de novo No canto te magoa, no canto te magoa Acabei de te comer e tu já quer me dar de novo É só açucada, é só açucada, é só açucada crescente E burro contente, é só açucada crescente O bonde burra, curra, 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 curra contente E aí 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 E aí